Olha só isso, já gostei do genótipo desta colônia, lotaram a melgueira e olha que tá pra começar a florada da uva Japão. Já estou vendo os discos maduros, muito mais mel aqui no sobraninho, essa colônia é uma benção, igual a colônia mãe. Muito bom, aqui estão os discos de cria maduros, vão ser utilizados na multiplicação. Isso aí, ontem fiz uma revisão nesta colônia de abelhas mandaçaia e no sobraninho tem vários discos maduros. Então, bora colocar esta caixa na bancada e fazer uma multiplicação. O método que vamos utilizar é a divisão por discos, provavelmente um para um. Nesse caso, vamos coletar os discos e as abelhas campeiras desta caixa. Mas talvez pode ser dois para um também. E se for esse o caso, vamos coletar as campeiras de outra caixa. Na hora, vamos decidir. Já estamos com a nova caixa na bancada. Aqui o módulo lixeira, também conhecido como porão. Vamos utilizar apenas um módulo, que vai ser o módulo ninho. Já está com o pote alimentador. Já coloquei as bolinhas que vão sustentar os discos. Tem mais bolinhas prontas logo ali. Também já deixei o acetato pronto, plástico preto, papelão que ajuda no conforto térmico e a tampa. A caixa está logo ali. Bora fazer a multiplicação. Parece que foi ontem que esta colônia, que hoje se torna a matriz, foi uma divisão. Foi uma das últimas que fizemos na temporada passada. Agora, dá uma olhada nesta melgueira. Opa, dá licença. Olha só isso. A florada da fruta do sabiá e alguma outra foi muito boa, olha aí. Já gostei do genótipo desta colônia. Lotaram a melgueira. E olha que está para começar a florada da uva Japão. Não tem nem espaço mais nesta melgueira. Muito bom. Agora, vamos para o que interessa, no momento. Já tínhamos feito revisão ontem. Vamos suspender a melgueira. Opa. Já estou vendo os discos maduros. Muito mais mel aqui no sobraninho. Esta colônia é uma benção, igual a colônia mãe. Se você ainda não assistiu o vídeo, quando esta colônia foi filha, vou deixar aqui na descrição. Agora não tem segredo. Afastando com cuidado. Tem muito mel. Vamos lá. Opa. Já está subindo. Aê. Vamos colocar no recipiente. Sugar um pouco deste mel. Este aqui também. Só para evitar romper. Muito lindo. E saboroso também. Este aqui é uma seringa de 60 ml, viu pessoal. Muito bom. Esta quantidade aqui alimenta uma divisão. Como eu esvaziei este pote, olha. Posso soltar aqui. Eu evito bater estas cordinhas, porque pode arrebentar as células. Já acontece você tendo cuidado. Então, mais cuidado ainda. Esvaziei este pote também. Pronto. Veio. Derramou um pouco de mel ali na postura verde, mas não tem problema. Depois que fechar a caixa, as operárias virão coletar. Genótipo bem mansinho. As abelhas estão tudo lá para o fundo. Ainda tem mais um disco aqui, ó. Pontinha de um disco maduro aqui no topo, aqui embaixo da melgueira. Passar um pano úmido aqui na beirada para não ficar com sobras de mel. Consegui coletar aquele pequeno disco. Vai para a divisão também. Muito bom. Aqui estão os discos de cria maduros. Vão ser utilizados na multiplicação. E tomei a decisão. Vou coletar as abelhas campeiras de outra caixa. Então, bora devolver essa caixa para a bancada, montar os discos na caixa e conseguir uma outra colônia para doar as abelhas campeiras. Antes de montar os discos, eu já vou passar fitas para adiantar. Para vedar as frestas entre o módulo porão e o módulo ninho. Agora, vamos montar os discos na caixa. Lá vai o primeiro disco. Colocamos as bolinhas, porque assim vai haver um espaço entre um disco e outro. E as abelhas vão poder transitar por baixo para fazer as devidas manutenções. Muito bom. Tem mais aquele disco pequeno. O método de divisão por disco é muito bom, mas eu prefiro por indução. Agora, proteger com lâminas de cera mista. Não é obrigatório utilizar a cera mista, mas ajuda bastante no desenvolvimento. Vou colocar também os potinhos de cera mista. Não é obrigatório, mas às vezes as abelhas utilizam já como pote também para colocar alimentos. Às vezes elas desmancham e reutilizam a cera de outra forma. Ou às vezes só remodelam. Bom, as abelhas decidem. Está aqui na caixa. Para o meu manejo aqui, ajuda bastante no desenvolvimento. Agora o acetato. Plástico preto. Plástico preto. Papelão. A tampa. Tem também essa entradinha que eu gosto de utilizar. Já comentei em outros vídeos. É uma entradinha nova. Seria só rosquear aqui. Mas eu gosto de utilizar a entradinha da caixa que vai doar as abelhas campeiras. Aí nesta caixa que doar, a gente coloca essa entradinha nova. Pronto. Esta será a caixa que vai doar as abelhas campeiras. Vou colocá-la aqui na bancada. Colocar a caixa filha em seu lugar. Quando eu abrir aqui e suspender o módulo melgueira, as abelhas tendem a sair e vou entrar na caixa filha. Removi a entrada. Vou colocar a entrada nova. Está firme. Pronto. Instalada. Agora vou abrir a outra caixa. No caso, a caixa que vai doar as abelhas campeiras. Estou removendo as fitas. E as campeiras estão chegando. Mesmo assim, podem estranhar um pouco, mas vão entrar. Caixa que doou as abelhas campeiras. E lá na prateleira de cima, a última caixa, está a nossa caixa filha. Enquanto as campeiras se acomodam lá, vou fechar a caixa que está doando as abelhas campeiras. Vou fechar por apenas um dia. Passar fitas para vedar o módulo. Eu levantei a melgueira. E bora providenciar um novo local. Vou marcar com fita. E na data de hoje, ela doou abelhas campeiras. Amanhã eu solto. Da mesma forma, vamos marcar também a caixa que doou os discos de cria. É muito importante marcar, porque tipo assim, mês que vem eu vejo essa caixa lotada de abelhas. E eu não marquei, posso querer novamente coletar discos de cria, abelhas campeiras. E claro, isso não pode acontecer. Essa caixa precisa de um tempo para recuperação. E claro, também marcar a caixa filha. Ah, e claro, sabe aquele mel que nós coletamos daquela caixa que doou os discos? Eu vou utilizar para alimentar a divisão, a caixa filha que acabamos de fazer. Mas também essa outra divisão de outubro, dia 5 de outubro, já elegeu rainha. Já colocamos, inclusive, sobraninho. Depois que as abelhas se aquietarem lá na caixa filha, na multiplicação que acabamos de fazer, eu também coloco um pouco de mel para elas, porque divisão por discos tem que alimentar. Ih, o mel foi todo. Ah, tá bom. Depois eu coleto mais de outra caixa e alimento lá a divisão. Tchau. 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 Pronto, coletei o mel. Coletei da mesma caixa que doou os discos. Estou num canto bem apertado, mas vamos lá colocar um pouco de mel aqui para a caixa filha. Vou colocar pouco mel. Aproveitar que está no final do dia para evitar saque. Pronto. Só um pouco. E ainda sobrou bastante mel. Vou guardar na geladeira. Aí vou alimentando esta caixa nos próximos dias. Isso aí, chegou o momento. Será que deu certo? Uma rainha foi eleita? Só tem um jeito de descobrir. Bora colocar a caixa na bancada e fazer uma revisão. Vamos lá. Deu certo, não deu certo. Deu certo, não deu certo. Opa, opa. Vamos lá, vamos lá. Eu já estou vendo vocês, por causa do reflexo, provavelmente... Olha a rainha, olha a rainha, olha a rainha, olha a rainha. Opa, olha ali. A abelha rainha estava ali em cima. Postura. Aê! Deu certo. Muito bom. Olha ali. Postura, postura verde. Começando a amadurecer. Faltou espaço. A rainha começou a fazer postura. Está querendo fazer postura, mas... Olha ali, tem dois discos. Poucas abelhas campeiras. Normal a colônia enfraquecer depois de um mês de multiplicação. Aquelas abelhas que vieram da caixa mãe já se foram. Então é normal. Tem alguns potes de alimentos. Potes abertos, potes fechados. Muito bom. Deu certo. Só que essa colônia precisa de um reforço. Vou fazer o seguinte. Vou procurar discos de cria maduros em outra caixa e doar para elas. Vamos lá. Caixa na bancada. Esse modelo nem trabalhou mais. Uma caixa 18x18 e é só ninho e sobraninho. Sem milgueira. Então vamos lá. Tomara que tenha discos. É um genótipo que costuma ser defensivo. Vamos ver. Tomara que agora não. Oi, oi. Dá licença. Opa, opa. Olha lá. Show. Discos maduros. É tu mesmo. É tu mesmo que vamos coletar discos. Dá licença. Oi, oi. Tô chegando. Aí nós vamos afastando as lamelas de cerume com cuidado. Sem pressa. Olha o pote alimentador aqui no canto. Tem pote ali pra trás. Geoprópolis. Aí não tem segredo. É só ir afastando as lamelas de cerume. Cerume é o material de construção das abelhas sem ferrão. Uma mistura de cera de abelhas com resinas de plantas. São as abelhas que fazem. Esse médio e esse pequeno. Acho que vão vir fácil. Quer ver? E aquela ferramenta altamente tecnológica. Vem por baixo com cuidado. E ó. Isso. Olha aí. Deixa eu ver se a rainha por acaso não tá aqui embaixo. Não deveria. Opa. Vocês não podem não, fia. A outra colônia não vai gostar de vocês. Olha aí. Madurinhos. O disco de cria maduro pode ser inclinado. O disco verde não podemos nem tocar. Eles rompem fácil. O disco de cria maduro podemos inclinar um pouco se necessário. E eles são mais firmes. Muito bom. Agora vamos guardá-los aqui e deixar aqui do lado protegido por enquanto. A postura verde está subindo logo ali. Muito bom. Essa bordinha nascente aqui não ia pegar não, mas vou pegar. Essa colônia ainda não foi multiplicada esse ano. Então tudo bem. Como a postura da abelha rainha começa do centro para a borda, então as abelhas começam a emergir do centro para a borda. E todo dia a abelha emergindo. Como a abelha rainha faz postura todos os dias, então quando começam a emergir, novas abelhas irão emergir todos os dias. E como aquela outra colônia está precisando urgente de abelhas, de mão de obra, opa, pote de mel aqui, cuidado. Vamos lá. Isso. Calma. Evitar bater no disco verde ali embaixo e também romper células. Evitar. Pronto. Vai aqui também para o isopor. Olha lá a postura verde da abelha rainha. Opa, abelha ápice. Abelha com ferrão. Sai para lá. Se ela entrar na caixa, vai levar a pior, porque as mandaçais não deixam por menos. Pronto. Obrigado por sua colaboração. Agora vou aproveitar também e colocar o sobreninho na colônia filha, porque eu vou adicionar discos, não tem quase espaço lá no módulo ninho, para não atrapalhar a abelha rainha subir uma postura bem bonita, já vou colocar o sobreninho. Uma vez que também estou doando o disco, então elas vão receber uma carga de novas abelhas, vamos dizer assim. E conforme vão emergindo, já vão começar a trabalhar internamente, construindo novas estruturas, inclusive ajudando a abelha rainha, construindo novas células de cria e adicionando o alimento larval. Então vamos lá. Coloca aqui do lado por enquanto. Bora lá pegar a caixa. Vamos lá. Isso aí. Muito bem. Aí, saiu. Vamos ver a situação aqui desse alimentador. É, tem um pote mel cheio lá de cá colado a ele. Mais um pote ali. Vamos fazer o seguinte, libertá-lo com cuidado. Muito bem. Um já foi. E só acho que agora vem até na mão, quer ver? Eu não vou precisar utilizar o alicate, não. Puxa em direção ao canto, com cuidado. Aê! Zero potes rompidos. Adicionando o módulo sobre ninho. Devolvendo aqui no cantinho o pote alimentador. E olha só, os discos vão ficar daqui pra cima. Ainda vai ter um espaço de quase dois dedos de altura pra abelha rainha subir a postura. Então não vamos atrapalhar. Se bem que esse disco agora, a tendência dele é amadurecer e a abelha rainha continuar a postura de baixo para cima. Mas vamos ver aqui. Como é uma colônia nova, pode ser que ela emende uma postura verde ali ou não. Elas decidem fazer o seguinte, colocar aqui um pouco de ceramista. Um estrado de ceramista. E depois, elas desmancham e vão utilizar. Isso! Muito bom! Perfeito! Um pouco de ceramista. Nem precisa muito, porque elas também produzem cera. Não é obrigatório utilizar a ceramista, mas se você utilizar, pode acelerar o desenvolvimento. Devolvendo o acetato. Passar fitas para vedar as frestas. Colar as fitas com as devidas anotações. Deu certo. E também recebeu discos de cria e sobraninho. Assim não vamos esquecer os manejos que foram feitos. E bora devolver a caixa para o seu local. Maravilha! Maravilha! Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, considere se tornar membro do canal e assim nos ajudar a continuar levando a meliponicultura para milhares de pessoas. e até o próximo vídeo!